Música Vai Cura! É o Flodoro! Música 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 A noite chega e atuna, canta a fortuna, canta com graça, não tenha medo de altela, abre a janela, passe de nada, a noite chega e atuna, ganha a fortuna de namorar, o mais abertido posto, sem discurso, briga o ar. Música Olha e vem para nós que a nossa voz canta o teu fado Faz com bichado um vapor que o teu amor está enamorado A noite chega e atura sempre a cultura tomando amor Cantar na bela princesa que com tristeza afasta a dor A noite chega e atura sempre a cultura de namorar Tomás, meu desgosto, já que o desgosto foi se deitar Tomás, meu desgosto, já que o desgosto foi se deitar Tomás, meu desgosto, já que o desgosto foi se deitar Já está!